Uma particularidade desse transformador é o diagrama fasorial. Observem aqui que interessante. Esse transformador, o primário dele pode ser ligado de duas formas. Vocês podem ligar DD0, DYN1. Então, significa o seguinte. Eu posso ligar dois deltas, igual vocês estão vendo aqui, que é o DD0. É delta no primário, delta no secundário, com a diferença angular zero graus. E também posso ligar ele DYN1, que é aquela ligação tradicional, que é o primário em delta, o secundário em estrela com deslocamento de 30 graus. A gente vê aqui também que esse é um transformador de três enrolamentos. Ele tem um enrolamento, dá até para observar aqui para você ver. No secundário, a gente vai ter a bobina 1, o enrolamento 1 e o enrolamento 2 do secundário. Está vendo que é X? É do secundário aqui, da baixa tensão. Então, a gente já indica que isso aqui é da baixa tensão. Enrolamento 1 e enrolamento 2. Então, é um transformador de três enrolamentos com dois enrolamentos secundários. Então, um deles é delta e o outro é estrela com neutro acessível. Beleza? É um transformador um pouquinho mais chatinho, porque é o seguinte. Quando é que eles usam isso? Algumas empresas usam ele para fazer o seguinte. O primeiro secundário, eles utilizam, por exemplo, na parte de Fabril. O segundo secundário, eles usam ele para serviços auxiliares, que seria uma tensão diferente. Então, uma tensão mais alta para a parte de Fabril e uma tensão mais baixa para a parte de serviços auxiliares. O Henrique perguntou. Toda vez que vocês fizerem comutação de TAP em um transformador, em campo, seja lá onde for, vocês têm que fazer o teste de relação. Porque transformadores mais antigos, às vezes ele tem um comutador na tampa, vocês podem fazer a manobra dele e vocês vão pensar que ele ficou na posição correta. Talvez ele ficou com duas corretas, uma não pegou direito. Então, vocês têm sempre que depois que fizerem a comutação do TAP, vocês têm que fazer o ensaio de relação de transformação para confirmar que está tudo ok. Está claro, Henrique? Beleza? Então, é um transformador de três enrolamentos. Beleza? A gente vê aqui, justamente na placa dele, que a gente tem o enrolamento 1 do secundário, que ele está fechado em delta aqui, e o enrolamento 2 do secundário, que está fechado em estrela. Está vendo? E o primário também com a mudança de TAP dele. Então, comparando o primeiro primário com o primeiro secundário, nós teríamos DD0. Comparando o primário com o segundo secundário, a gente teria DYN1.